Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no Youtube Tô aqui pra falar sobre os treinadores do Estadual 2025 Antecipadamente peço pra você curtir, compartilhar, se inscrever no canal da Rádio Futebol na Canela Desce o dedo do like e ative o sininho das notificações Olha, notícia desta sexta-feira, exclusiva da Rádio Futebol na Canela Oficializa que Douglas Ricardo não seguirá no comando do Navirainse Técnico campeão da Série A e da Série B, né? Aliás, é o único treinador no Mato Grosso do Sul com quatro títulos Dois na Série A, dois na Série B Ele foi campeão por Iviema e por Corumbainse da Série A Por Ubiratã e Navirainse da Série B Ele não continua no comando do Jacaré do Coneçu Segundo informações que eu obtive com o próprio Douglas Ricardo Quando ele saiu do Iviema Havia uma promessa do Iviema melhorar a estrutura do clube Pra contar com o seu trabalho em 2025 E ele fez exigências Uma delas, por exemplo, pra quem não acompanhou O Iviema não teve ônibus pra viajar No jogo cooperado em Campo Grande Nós tivemos situação de vários carros trazendo jogadores Pra partida em que o Iviema foi eliminado nos pênaltis Então essa questão estrutural foi exigência do Douglas Pra retornar ao Iviema Segundo o Douglas A direção atendeu o seu pedido Vai lhe dar essas condições E ele retorna ao Iviema Para a próxima temporada Segundo o Douglas e confirmado pelo presidente do Navirainse Carlos Talão, o compromisso do Douglas era só pra Série B E houve a tentativa da continuidade do trabalho Porém, o Douglas falou pra mim que como já tinha dado a sua palavra Que retornaria ao Iviema Em caso desse acerto estrutural, né? Das condições de trabalho Ele retornaria e o Navirainse era sabedor desta situação Então Douglas e Carlos deixam o Navirainse e voltam para o Iviema Navirainse ainda não tem treinador Talão falou pra mim que está conversando com alguns nomes Mas não quis confirmar Falando em nomes Leucir da Lastra foi confirmado como técnico do Operário E apenas três vezes Três vezes na história do nosso futebol Uma continuidade culminou em título Um técnico campeão Seguiu o trabalho E foi campeão Seguidamente E eu vou contar pra você Duas vezes aconteceu com o Operário A primeira lá atrás Quando ainda era Estado de Mato Grosso Com Castilho Que mudou a história do Operário Mudou a história do futebol sul-mato-grossense O futebol sul-mato-grossense só foi relevante um dia Graças ao Castilho Não fosse o Castilho Nosso futebol seria irrelevante como é hoje Sem nenhum apelo Então esse nome é o maior da história do futebol sul-mato-grossense Castilho foi hexacampeão consecutivo Três títulos em Mato Grosso E três títulos em Mato Grosso do Sul Esse foi o primeiro nome Que a continuidade culminou em títulos O segundo nome Também aconteceu no Operário Com Silvelite Silvelite foi vice-campeão em 87 E depois campeão seguidamente 88 e 89 Então no final dos anos 80 E o último técnico Que a continuidade culminou em dois títulos seguidos Foi Rodrigo Casca No Águia Negra Campeão em 19 e 20 Já em 21 O time não foi bem Então apenas três vezes o técnico que continua o trabalho É bicampeão consecutivo Tivemos esse caso do Castilho Hexacampeão Único hexacampeão consecutivo Por um clube Juntando títulos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul E também O Silvelite bicampeão Lá nos anos 80 E o Rodrigo Casca agora 19 e 20 A regra não é essa A regra é que o técnico Que chega Não vai bem Na temporada seguinte É uma mera constatação O último caso Foi o Celso Rodrigues Campeão em 22 Continua em 23 O time foi vice-campeão No caso o Operário Quando perdeu do Costa Rica Leocirio da Lastra chega Retorna ao clube Onde ele começou o trabalho Lá na Série D Substituindo inclusive o Celso Rodrigues Então ele segue o trabalho Para mais uma temporada Agora com Copa Verde Copa do Brasil E Campeonato Brasileiro Que obviamente é o mais importante Mas é bom deixar claro Que o mais importante mesmo É o Campeonato Estadual Por quê? Porque precisa ter uma hegemonia No Mato Grosso do Sul Uma equipe precisa criar o ato De disputar o Campeonato Brasileiro Alguns nomes estão retornando E você torcedor não acha Que os nomes estão retornando Para ganhar Um tereré E uma paçoca Não Jogadores que estão retornando Campeões de 2024 Vão retornar em 2025 Com um salário valorizado E isso vai impedir Que outros atletas continuem A informação de bastidor Que eu tenho É que Fernandinho pediu 11 quilos geocatra Um outro gizem 12 E ele não vai seguir No operário Porque Há muitos anos O Fernandinho está Jogando pelo operário E é bom lembrar E você precisa ter consciência Apesar da memória afetiva E da importância Do Fernandinho Na história do operário Que ele está ficando mais velho Não faz sentido O jogador ficar mais velho E ganhar mais Embora É o modus operandi Do futebol brasileiro Que é amador Então A tendência É que Fernandinho Não continue no operário Principalmente Por essa questão financeira E o torcedor Precisa entender esse cenário Precisa ter responsabilidade E os dirigentes Mais ainda Não existe pagar mais Por quem está Envelhecendo Se o atleta Quer vir Se faz parte Do plano do treinador É responsabilidade Do gerente de futebol Que é René Franco E do presidente Nelson Antônio Conversar com o jogador E passar a situação E essa conversa Precisa ser franca Aqui nós tivemos Os anos que o Aquidão Anense Foi vice-campeão Consecutivamente E você pegava O mesmo time Os jogadores O salário dobrava E o jogador ficava Mais velhos E o time não ia A lugar nenhum Tanto que a sequência Foi essa Duas vezes vice E depois Não disputou mais nada Então precisa ter Precisa os clubes Terem responsabilidade Com o dinheiro Que entra E é tão escasso No futebol São Mato Grossense Leucirna Alasta No Operário Ito Roque No Dourados Aquidão Anense Com o Mauro Marino Técnico com o maior Número de vice-campeonatos No Mato Grosso do Sul São três O último 19 e 20 Os últimos Já tinha sido vice Em 11 O Pantanal O FC Pantanal Glauber Caldas Continua o trabalho Também Costa Rica ainda Ainda não informou O treinador Corumbainse Informação Também exclusiva Da Rádio Futebol Na Canela Houve uma conversa Com o Luiz Tosta Para a sequência Do trabalho Porém o Tosta Tem planos De continuar fora Do Mato Grosso do Sul Não é plano dele Retornar para cá Embora houve a conversa O novo técnico Do Corumbainse Deve vir Do Espírito Santo Segundo informação Apurada pela Rádio Futebol Na Canela O Daviainse Que está sem treinador O Eviema Confirmado O Douglas Ricardo Retorna Já expliquei o motivo No início do vídeo O Cochin O Antônio Júnior Ainda não me confirmou Ficou de confirmar Ainda não confirmou Tem uma situação Do investidor que viria Parece que não vai vir mais Lá o Matheus Eis Que a gente informou Envolvido com Denúncia de manipulação De resultado Lá em 2016 Pelo Barueri Vamos ver o que vai virar Do Cochin Que ainda tem Um embrólio Da sua eleição E o Águia Negra Conversei com o presidente Ilê Vidal Agora pouco pela manhã A situação é a seguinte O Águia Negra Tem eleições em janeiro O mandato do Ilê Vai até janeiro E tem esse embrólio Que nós divulgamos Nos últimos dias Da redução do dinheiro Da prefeitura Ao Águia Negra O Ilê disse pra mim Que não é Da vontade dele Tocar futebol Sofrendo dessa forma Com tão pouco investimento Que ele recebe não Das usinas Das indústrias Que tem lá em Rio Brilhante E ele precisa Que a prefeitura Pelo menos apoie A visita dele A esses lugares Pra conseguir recursos Pro time Porque ele tem sofrido Muito Nos últimos anos Com a cobrança Que é feita em cima Dele nas ruas De Rio Brilhante A população não quer saber Quanto que a prefeitura Dá ou deixa de dar Vai cobrar Caso o resultado Não seja positivo Então Ilê disse pra mim Se aparecer alguém Pra tocar o clube Eu vou convocar eleições E vamos fazer eleições Pra eleger esse novo presidente Caso contrário Se não surja ninguém Se eu continue como presidente Eu não vou colocar o time no campeonato Palavras dele nesta manhã O Águia Negra tem até quinta-feira Pra definir essa situação Quinta-feira dia 28 de novembro Prazo da redação final Que a Federação de Futebol Tem que encaminhar o Ministério Público Pra não ter punições Por desistência Então a informação é essa O Águia Negra não sabe se joga Mais um detalhe Caso o Águia Negra jogue Caso o Águia Negra jogue E o Ilê seja o presidente A tendência é que o Oliveira Continue o trabalho que veio da segunda divisão Essa é a tendência Caso troque o presidente Caso troque o presidente Aí o próximo presidente Que vai definir Se o Oliveira vai continuar Ou se ele vai preferir um outro treinador Então o cenário é esse O Ilê espera nesta semana Que ele tem pra definir a participação No estadual Que surja ou um novo presidente Que tope tocar o clube dessa forma Sem recursos Ou Que haja apoio De maneira indireta da prefeitura Solicitando que as indústrias As empresas lá de Rio Brilhante Apoiem o Águia Negra Caso contrário Palavras do Ilê O Águia Negra sairá do campeonato Lembrando que o terceiro colocado Da série B É o 7 de setembro O quarto colocado É o comercial O quinto Ficou operado de carapó Não vou voltar a falar De prestação de contas Pra não ser repetitivo Mas vocês todos sabem Quem tá ok E quem não tá Curta, compartilha Se inscreva no canal Neste sábado Eu tenho música Futebol em serviço especial Decisão da Sul-Americana Nós vamos conversar Com o Marcinho Demetrio Foi jogador do Operário Nos anos 80 Vamos bater um papo Com ele ao vivo Também com o René Franco Novo executivo de futebol Do Operário Tudo sobre a decisão E as coisas do futebol Sul-Mato Grossense Aqui tem opinião Aqui tem informação Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião